Com experiência e excelência, a única empreendimentos imobiliários garante aos vendedores, compradores, proprietários, locadores e locatários o mais alto padrão de atendimento. Conheça! Sempre envolvidos no ramo imobiliário, Osmarci e Adriana aproveitaram uma oportunidade no mercado de cruzeiro para iniciar há mais de sete anos a única empreendimentos imobiliários. O sonho era do meu marido, então ele me incentivou a tirar o Cresce e depois montar a imobiliária para mim. Montou a imobiliária, a imobiliária, graças a Deus, é um sucesso. E faz uns dois anos eu estava trabalhando em uma outra área e aí ela me chamou para trabalhar com ela e vim trabalhar com ela e hoje nós somos sócios. A Única atende clientes de todo o Vale Histórico, Vale do Paraíba e Minas, inclusive fazendas. O acesso aos imóveis disponíveis e o contato, inclusive jurídico, pode ser online e com todo o suporte necessário para dar segurança aos clientes. A gente faz o atendimento através de todas as redes sociais, né? Facebook, WhatsApp, todos os corretores aqui, os funcionários respondem e também se a pessoa vem aqui, porque nem todo mundo tem acesso ou consegue ainda lidar com isso, né? A gente tem o site e tudo é respondido. A Única conta desde o início com a exclusividade nos lançamentos da construtora Ribeiro, já conhecida no ramo pelo sucesso no que oferece. Essa parceria deu tão certo que a construtora tem uma filial na sede da Única e depois de três empreendimentos estão a todo vapor com ouro preto residencial. O residencial traz um padrão inédito para Cruzeiro, com 197 terrenos entre 250 a 600 metros quadrados, em uma área privilegiada a 900 metros do centro da cidade. O lançamento foi em 2017 e agora a gente já está assim na parte de infraestrutura e até o final do ano, quem tem um terreno lá já vai poder construir. Nos mais de 10 mil metros quadrados, o ouro preto residencial oferece toda a estrutura de lazer e mais um diferencial, uma área de lazer com acesso individual para visitantes. Tem uma área de lazer que é só para quem é lá do condomínio e tem uma área de lazer que é para você chamar amigos, para jogar um futebol, para fazer um churrasquinho. O prazer no que faz é parte do DNA da Única, que deve perpetuar o sucesso com as próximas gerações. A imobiliária tende a ficar para as nossas duas filhas, uma que é formada no direito, então provavelmente ela vai cuidar da área jurídica da empresa, e a outra que já está na administração, já cuida da construtora e demonstra essa aptidão. Então eu acho que no futuro a imobiliária vai ficar com as duas. Tchau, tchau.